A CIDADE NO BRASIL Senhor, como posso viver sem você? Como posso viver sem te ouvir? Minha história não posso escrever. Vem me tornar mais forte ao ponto de me destruir. Sentir as escolhas que eu fiz, os caminhos que eu dei, As propostas que aceitei sem ti. Senhor, mas eu quero voltar. Senhor, hoje eu quero voltar. Senhor, eu te reencontrar. Muda minha vida. Muda minha história. Senhor, os meus pensamentos, meu interior. Vem me tornar mais forte ao ponto de me destruir. Sentir as escolhas que eu fiz, os caminhos que andei, As propostas que aceitei sem ti. Senhor, mas eu quero voltar. Senhor, hoje eu quero voltar. Senhor, eu te reencontrar. Muda minha vida. Muda minha história. Muda minha vida. Muda minha vida. Senhor, mas eu quero voltar. Senhor, mas eu quero voltar. Senhor, como posso viver sem ti? Como posso viver Sem falar contigo Como posso viver Sem te ouvir Tu és a vida em mim Eu pertenço a Ti Como posso viver Sem te ouvir Como posso viver Sem falar contigo Como posso viver Sem te ouvir Tu és a vida em mim Eu pertenço a Ti Muda a minha vida Muda a minha história Senhor Muda a minha vida Muda a minha história Senhor Muda o pensamento Meu interior Meu interior Lá... Em sé Que iso Muda a minha vida Él chique chce a te ouvir